O domingo foi de eleições na África e na Europa. No Egito, Mohamed Marci disputa pela preferência dos eleitores com o militar Anette Shafik. 51 milhões de egípcios foram convocados para escolher o primeiro presidente democrático do país. Mais de 14 mil fiscais supervisionaram o processo nos 13.100 colégios eleitorais de todo o Egito. Neste domingo, os militares do Egito assumiram formalmente o poder legislativo até a eleição de um novo parlamento e condicionaram a realização do processo eleitoral à adoção de uma constituição por referendo. A televisão estatal informou que a declaração constitucional complementar, anunciada pelo Conselho Supremo das Forças Armadas, também deve definir os poderes do presidente que será designado na eleição encerrada neste domingo. Os votos para presidente ainda estão sendo apurados.